Olá, sejam bem-vindos ao UDC Notícias de hoje. A semana começa com greves e protestos por todo o Paraná. Nós vamos aos manchetes. Professores e prefeitura não chegam a um acordo e a greve continua. Caminhoneiros bloqueiam 20 pontos de estradas no Paraná. O governo muda as regras do financiamento para estudantes. Aumentam as doações de órgãos no Paraná. E também vamos falar de festa do Oscar. O UDC Notícias está no ar. Olá, só hoje foram duas reuniões, mas nenhum acordo entre professores municipais e a prefeitura de Foz. A greve começou quinta-feira e hoje está no seu quinto dia. Enquanto não houver acordo nessas negociações, a greve continua. Continua e agora nós vamos trazer os pais também para a rua. Quais são as próximas ações que vocês pretendem fazer? Não conversamos ainda com a diretoria. Nós vamos sentar com a diretoria, vamos nos organizar com o comando de greve e vamos nos organizar. Na verdade, o município, a administração apresentou uma proposta. Nós achamos que seria até viável. Sentamos para analisar e fechar alguns pontos. Havia possibilidade da categoria aceitar e voltar ao trabalho com essa proposta. Mas infelizmente o prefeito mandou só um recado que não ia mais manter a proposta e terminou a reunião. Estou aqui com o Josnei Volfatti e o Josnei, a greve continua então. Pois é, Gruber, eu conversei agora há pouco com o procurador do município, o Raimundo Araújo. Ele me disse que são os professores que não querem aceitar essa proposta do município. Com isso, não aceitando, para ele, eles estão apunhalando a própria greve para o próprio movimento grevista. Ele me disse ainda que a proposta do município está mantida e quem não quer acordo são os professores. Mas até agora, segundo ele, os professores não apresentaram proposta nenhuma. E por isso, segundo ele também, os professores entraram com uma ação judicial contra o município. E ele me disse também que com essa ação judicial o município vai fazer de tudo porque as aulas retornem o quanto antes. Você conseguiu falar com a secretária de Educação agora à tarde? Nós tentamos entrar em contato com a secretária Lisiane Sousa e nós não conseguimos ligação, infelizmente. Quatro vezes nós tentamos, ela chegou a retornar, mas disse que estava no trânsito. A gente vai continuar nesse caso amanhã, né? A Gruber vai trazer também agora o lado dos professores, se eles acertaram, aceitaram ou não a proposta do município. Bom, greve dos caminhoneiros também em todo o Paraná? É, 21 pontos de bloqueio só agora à tarde em todo o Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. São seis pontos só nas rodovias estaduais, a 277, a 163. Olha, hoje de manhã, o dia amanheceu com bloqueio na BR-277 em Medianeira, aqui pertinho de nós, né? Aí, os policiais rodoviários federais foram até lá, né? Com uma medida judicial. A própria concessionária que administra a rodovia entrou com uma ação pedindo a liberação da rodovia. E aí, conseguiram, os PRFs foram lá, tiveram uma conversa, toda uma negociação. Foi tudo tranquilo, né? Foi tranquilo, foi uma conversa boa, eles negociaram, inclusive nós temos as imagens aí, momento da chegada dos policiais lá em Medianeira, e eles conversaram numa boa, os caminhoneiros aceitaram, só que na verdade eles saíram dali e foram mais pra frente. Foram até o Trevo Cataratas. Ah, em Cascavel. Lá de Cascavel, lá eles bloquearam, permaneceu fechado lá o Trevo Cataratas até as duas horas da tarde, depois, novamente foi liberado o Trevo Cataratas, eles bloquearam aí a 163, lá em Marechal Cândido Rondon, que por enquanto permanece fechado. Em Foz do Iguaçu, alguns postos já estão sem gasolina, sem álcool, né? E provavelmente isso vai atingir também a SEASA de Foz do Iguaçu e de outras cidades do Paraná. É, desde sábado, desde sábado à tarde, alguns postos de combustível aqui de Foz do Iguaçu estão sem combustível, sem gasolina principalmente, e também nós temos informação de que falta combustível também no aeroporto de Foz. Eles tinham gasolina, tinham combustível para os aviões só até a meia-noite de hoje. Os voos com aviões pequenos, aviões particulares foram cortados, e os voos que vêm de fora, com aviões grandes, no caso com voos comerciais, a orientação do aeroporto de Foz é que eles já vêm abastecidos, com o tanque cheio, para vir e voltar. Eu aproveitei hoje cedo e já abasteci o tanque do meu carro, viu, Josnei? Porque a gente não sabe como vai prosseguir a greve dos caminhoneiros, né? Que está se replicando pelo resto do país afora também, né? Não é só em Foz que está faltando gasolina. Em Marechal, Cândido, Rondon também está faltando. Em Francisco Beltrão também falta combustível desde o final de semana. E outra informação que nós temos é de que nos próximos dias, em março, 15 de março, os caminhoneiros pretendem se reunir em Brasília. Eles vão até Brasília tentar uma conversa com a presidente para ver se a situação continua ou não. Eles querem redução do diesel, redução dos preços do pedágio, melhor do valor do frete e também melhores condições das rodovias. E não é só no Paraná que tem greve, não, dos caminhoneiros. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui no Paraná, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso, pelo menos sete estados, os caminhoneiros já estão em greve. É, da vez passada, quando os caminhoneiros pararam, pararam o Brasil inteiro, porque todos nós dependemos deles de alguma forma ou de outra. Agora a gente muda de assunto, mas também com uma notícia que vem lá de Brasília e atinge todos os estudantes. O FIES mudou? Mudou, mudaram as regras do FIES. Foi hoje que o site abriu, na verdade, para as novas inscrições, né? Nós temos aí, olha só, as mudanças, as novas exigências, isso. Nota mínima. Para quem quiser aderir ao FIES, tem que ter tirado pelo menos 450 pontos no Enem. E também não pode ter zerado na redação. Outra informação é que agora as faculdades não podem mais reajustar o valor dos cursos em mais de 6,8%. Só que do ano passado para esse ano, elas já reajustaram. E por isso, mais de 435 mil alunos vão ficar sem o FIES por causa desse reajuste. Essas medidas começam a valer a partir do dia 30 de março? 30 de março. E antes era assim, o estudante poderia aderir ao FIES a qualquer momento do período, ou seja, de fevereiro até junho, julho, ele poderia aderir ao FIES. Agora é só até 30 de abril. 30 de abril é o prazo para aderir ao FIES. E essas regras valem a partir de 30 de março. Vai ter um mês aí para essas novas regras. Só lembrando que 1 milhão e 900 mil estudantes têm o financiamento, 50 a 100% da mensalidade é bancada pelo governo, depois que o aluno se forma, um ano e meio depois da formatura ele começa a pagar. E é uma solução muito boa para o Brasil, né? Hoje em cedo eu estava escutando a rádio e a jornalista informou o seguinte, que aqui no Brasil apenas 15% dos jovens que poderiam estar na faculdade, de fato, estão número pior do que outros países aqui da América do Sul. E tem umas exigências boas, assim, boas eu digo abertas até, né? Porque a renda familiar bruta do estudante só pode ser maior que 20 salários mínimos. Pode ser até 20 salários mínimos. Então não é tão exigente assim, né? Claro, tem que fazer o Enem e tudo mais. Só que muita gente pode ter acesso. Quem quiser mais informações sobre o Fies, que agora estão abertas as inscrições para quem quiser aderir ao Fies, é o site é cisfiesportal.mec.gov.br. Outra informação que chega do nosso estado agora, aumentou a doação de órgãos no Paraná. Que excelente notícia, hein? Sim, a doação dobrou. Ano passado foram 12, nós temos até aí uma tela, olha só. Ano passado foram 12 em janeiro de 2014. Nesse ano, até janeiro desse ano, foram 24 as doações. Os transplantes... É a maior desde 2011. É, olha como era em 2011. Seis apenas, né? 2012, 16, depois pulou para 19, baixou em 2014, não se sabe porquê. Mas bom é que do ano passado dobrou e os transplantes, doação é uma coisa, né? Agora concretizar o transplante é outra. Os transplantes também aumentaram. É uma corrida, né? É uma corrida. Porque a família autoriza a doação, daí toda uma equipe de médicos começam a trabalhar para pegar esse órgão, levar até o paciente que vai se transplantar. Sem contar a documentação toda, né? E ver se o paciente também pode receber aquele órgão. Se é compatível, né? Isso, se é do organismo, né? O secretário de Saúde do Estado do Paraná, Michele Caputo, diz que esse aumento nas doações se deve às campanhas que o governo do Estado tem feito e também no esclarecimento da população e também na capacitação dos profissionais que estão envolvidos nessa questão das doações do órgão. Mas tem gente que ainda precisa, né? Mais de duas mil pessoas ainda estão na fila para conseguir órgãos aqui no Paraná. O que eles mais precisam... A fila é maior para quem precisa de rins. São mais de mil pessoas que precisam doação de rins, depois vem córnea, fígado e também coração. Bom, está aí o recado. Se você ainda não diz para ninguém da sua família que você autoriza a doação dos seus órgãos, está na hora de você comunicar, seu pai, sua mãe, alguém da família, seu namorado, marido, qualquer pessoa que saiba disso, que você é um doador de órgãos. Esse é o único segredo, né? O único segredo. Dizer que você é doador de órgãos, se alguma coisa acontecer, a gente quer que não, né? Mas, porventura, não custa dizer. É isso que resolve. Tá certo. Muito obrigado, José. Até amanhã. A gente volta amanhã. Tá certo. A seguir tiroteio em bailão, quatro pessoas atingidas. Sebrae promove palestras de graça para pequenos empresários de Foz. áreas. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí